Fala galera, meu nome é Hugo, sou da equipe Asfalto Verde. Galera, hoje eu vim pra falar desse bate-bola aqui, ó, tá vendo? A banca, bate-bola da turma Banca de Guadalupe. Eu já tava de olho nesse bate-bola há maior tempão. Desde essa foto aqui, ó, que foi postada, até porque eles vieram com o tema Vikings também. E eu assisti essa série, mano, fiquei maravilhado. Quando eu vi esse bate-bola aí, esse machadão aí que eles usaram, cara, eu achei muito top. Sem contar também que a máscara dele foi o que mais chamou a atenção, galera. Olha o detalhe dessa máscara aí. Bate-bola, um modelo Zona Norte. Galera da banca tirou onda. Inclusive, galera, eu tô com bate-bola desse aí, ó, aqui na minha casa. E já já vou fazer alguns vídeos mostrando mais esse trabalho pra vocês. Mostrando a lycra, mostrando o machadão que eles fizeram, a bexiga, macacão, a parte da casaca da frente. Então, a galera da banca aí, ó, tá de parabéns, valeu? Bati bolão. Já tinha chamado a minha atenção nas fotos que eu vi ele. Agora, então, aqui em casa, então, mano, esquece. Parabéns à turma da banca aí pelo bate-bolão desse ano, valeu? Tamo junto.